As mensagens do missionário R. R. Soares alcançam mais de 190 nações. É maravilhoso saber que Deus nos escolheu para ser a voz dele neste tempo e que todo este trabalho também alcançará as próximas gerações. Olá, missionário. Sou do Oriente Médio e por isso não posso citar o país, porque é muito perigoso. Quero compartilhar com vocês e os irmãos do Brasil que eu era muçulmano. Então um dia encontrei a sua igreja através do Facebook, assisti a alguns programas do Show da Fé e senti o desejo de aprender mais. Recebi uma bíblia da sua equipe, fiz o curso da fé e aceitei a Jesus Cristo em minha vida. Atualmente sou membro da sua igreja e hoje a minha vida é infinitamente melhor em Cristo. Muito obrigado. O mesmo Jesus que alcança os perdidos também é o médico dos médicos. Não há mal ou condição adversa que não possa ser curada por Ele. O que aconteceu? Já faz... Desde 96, tenho uma escoliose severa e está afetando o meu nervo ciático na perna direita. Mas agora eu vim e pedi para o Senhor e declarei que não voltaria igual, que voltaria curada. E eu sei que o Senhor já me curou o nervo ciático. Não lhe dói mais? Não, não mais. Você está feliz? Estou bem, estou contente. Queremos ver as manifestações de Deus por toda a terra. Precioso é para nós poder fazer parte deste ministério. Me chamou a atenção de quão valioso é resgatar almas. Então eu senti no coração de patrocinar por esse motivo. Para mim é tudo. É maravilhoso deles poder chegar em países, em lugares que nem sabem o que é a palavra de Deus. E poder levar essa mensagem, poder, sabe, resgatar vidas. Porque uma alma não tem preço. Então para mim é muito valioso isso. Hoje vivemos para Cristo, pois cremos em sua obra redentora. Gritaremos, se preciso for, para que todos sejam alcançados.